A fruta Kitsune agora é uma das frutas mais fortes de todo o Blox Fruts E vou upar do 1 ao 2550, que é o level máximo, despertando a raça V4 e passando por vários desafios Então já comenta Blox Fruts e assiste até o final pra mais vídeos assim Galera, a gente vai upar agora com a nova fruta Kitsune Mas tá bom, isso só acaba, mano, quando a gente upar do 1 ao 700 Então vamos lá, já deixa aqui eu comer a fruta e vambora aí Porque esse desafio vai ficar hardcore Então vamos lá, galera, deixa eu começar aqui a pegar essa missão Nossa, mano, essa fruta vai ser incrível Tá, agora, mano, já deixa eu usar o clique Opa, que eu passei um pouco do lugar Cara, olha como é que essa fruta tá ficando linda, véi Essa moral é a melhor, não dá, véi E vou usar um Zzão aqui e eu tô com uma cauda por enquanto, mano Porque eu acabei de ativar a segunda Velho, eu já tô muito mais rápido Eu só não sei se o clique aumentou o dano, mas eu acho que não, ó Só a diferença que agora com a terceira cauda eu consigo deixar os inimigos pegando tudo fogo Já vou tacar todos os meus poços aqui, galera, e fruta Caraca, o negócio tá épico Mano, olha que apelação Eu tô nos minions mais fraquinhos, cara E literalmente eu já tô destruindo tudo Criaram um monstro, mano, com essa fruta Não é à toa que é acima, né, velho Da famosa leoparde e dog Tá, galera, eu já tô chegando aqui na próxima ilha, que é a jungle E eu vou ter que equipar bastante Mas, mano, o bom é que eu já tô mega rápido Olha essa minha velocidade Eu acho que ainda dá pra ficar melhor O que acontece se eu colocar um mink, galera? Já que eu tô muito rápido Aí, ó, peguei Agora sim, cara Olha essa velocidade Agora com a Kitsune vai ficar mais quebrado Ei, você aí Pera, o NPC brabo das missões tá falando Como que tu tá ficando tão forte assim, cara? Em pouco tempo Eu vi aqui, você upou 20 leves em 5 minutos Tá bom, tá bom Mas assim, eu vou te falar aqui Como que você vai ficar assim Pera, você vai me passar essa técnica secreta do Formas? Sim, porque na Blox eu consigo comprar meus gift cards de qualquer jogo Sendo LoL, Free Fire e Roblox E assim, eu consigo tunar o meu jogo Ficando muito mais forte ou com uma roupa estilosa Caraca, isso é bom demais Pra isso, é só criar uma conta na Bonox Depois, comprar um gift card Nesse meio da conta É onde você vai receber todos os seus gift cards Nossa, que fácil Mas agora tá tendo Natal E com isso, o evento de Natal Funciona conforme o trenó sobe E aí, vocês podem ver aí Que vai ter mais descontos especiais clicando É, mas tá pensando que é só isso, né? Oxe, tem mais A partir do dia 18 até 22 de dezembro Vai ter gift cards natalinos Que tem descontos especiais Como o do Roblox e outros gift cards E por último, conforme você vai comprando Você ganha BXBs Que antes davam 10% de desconto Mas agora é 20% Então aproveita essas promoções limitadas E não perde tempo E o link vai tá aí na descrição E no comentário fixado Cara, então vamos farmar com essa fruta aqui, velho Nossa, o Bonkin é geral Já vai ficar aí, mano Com a fruta permanente Então vamos lá, velho Oh, o dano do clique tá um absurdo Aí, ó Juntou a Minky com a fruta Kitsune Eu tô super rápido Olha essa velocidade O bom é que eu posso até combar, galera Com a habilidade do Z também Juntando todos esses poderes Fica muito mais overpower, olha Bom, quero ver contra o Himamá com essa fruta Já que eu tô no Drip E ele tá aqui, galera Então já vou soltar aqui o combo Clique também mais habilidade Mano, eu tirei a metade da vida dele Muito rápido Não deu tempo nem de ele usar uma habilidade Eu nem acredito que eu pei tão rápido A velocidade dessa fruta é insana Junto com o dano Então aí quebrou o Bloxtrots Essa eu tenho certeza que virou a melhor fruta pra farmar, galera Caraca, velho Ó, tá com habilidade A gente destrói qualquer um, mano E o pior é que o meu X vai vir aqui Com 50 de maestria Nossa, eu até completei essa missão em menos de 2 minutos Eu vou enfrentar o boss E de tanto é que usar, galera, Kitsune Eu percebi que eu nem precisei Opa, vida Tá, vamos ver contra o Bug Porque ele é um pouquinho mais forte, né Aí eu taco mais ponto e fruta, cara É só isso que eu vou fazer agora Aí, boa Nossa, eu tomei um ataque Quase que eu fui a mimir Mas sonho, vai Cadê ele, velho? O bicho já sumiu Aí, ó, encontrei Clica, mano, clica Não para Nossa, eu derrotei, velho O Bug de primeira Olha, como essa fruta é cabulosa Eu vou a pé pra próxima ilha, galera Vambora que eu não deixo mesmo Velho É rapidona também, velho E eu não tô nem com a transformação completa Porque quando eu pegar, velho Aí o bicho vai pegar, literalmente Eu quero muito X pra combar mais ainda Dá pra juntar o Z com clique Aí, velho Já tô chegando aqui nessa ilha E eu vou comprar ali o hack do armamento e tudo mais Deixa eu já falar com o Ray Leite O professor, mano Que ensinou tudo pro Luffy Só comprar a última habilidade E eu tenho tudo Aí já dá pra sair pulando várias vezes Eu acho que eu vou até pegar ali o X Vai, 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 vai Esse é um NPC Boa Masterizei uma habilidade Cara, essa é doideira Olha, mano É teleguiado e eu mando os caras pra muito longe O bicho caiu ali na água até Eita que tapelão demais Eu tô gostando dessa fruta Eu acho que já é a minha fruta favorita de upar Aqui em Skype eu fiz a farmada final, galera Eu ganhei a Bijudama Que é esse ataque explosivo No mesmo tempo que eu ganhei o seu Eu liberei a prisão Caraca, gente Eu não achava que eu ia upar tão rápido mesmo Sério Isso aqui tá me surpreendendo Ó, pra derrotar aqui eu vou usar de novo A última habilidade que eu peguei Nossa, essa é 10 barra 10 Lembra muito de Naruto Da Bijudama E a próxima habilidade vai ser o terror da ranqueada É, eu acho que não é tão fácil assim, galera Porque é simplesmente 200 de maestria E a transformação é 300 Então eu acho que eu ainda vou ter que upar um pouquinho lá, mano No segundo Sia E aí sim eu vou ter o poder total, mano Dessa fruta Tocando todas as habilidades o boss nem clica Eu não perco vida É a fruta mais fácil aqui de se upar, velho O boss nem consegue te encostar Quando eu falo, eu vou tacar todas as habilidades mesmo, mano Eu vou aflodar aqui Vou quebrar meu teclado Mano, e eu fui a meme pro Doflamingo Tanto é que eu ativei aqui a segunda cauda de novo Isso que dá no pra vida, né? Mas também eu tô jogando todo torto Faz mó tempo que eu não venho nessa ilha O Coliseu Inclusive aqui tem a melhor música, velho De todo o Bloxfruits Mano, já já eu tenho que pegar também A missão do Haki da Observação Que já vai dar uma ajudadinha Pra pelo menos eu desviar de alguns ataques Level 350 Dessa vez eu peguei Então eu vou começar o puzzle do Haki Cheguei no meu barquinho Vamos apertar os botões Aí tem só mais três sobrando Beleza, é lá na outra ilha agora Penúltimo Opa E o último Aí, tá liberado a passagem secreta Ai, vamos pegar a tocha logo pra liberar O cálice do Hip Indra Aqui a gente tem que pegar o cálice da Shopee No caso Mano, às vezes eu fico tão rápido Que até ficar ruim aqui Olha a velocidade que eu saio Bora encher esse copo E aí eu tenho que ajudar ele, mano Boa, matamos a sede Ele vai me dar relíquia Mas primeiro eu tenho que ajudar ele Derrotando o Mafioso Que fica naquela ilha É, eu já tô no level 350 Mas a habilidade A penúltima pelo menos tá demorando Aí, consegui a relíquia Esse Shanks tá lascado com essa fruta Quero só ver se ele vai Tancar aqui a força Aí, abri a porta Mano, já vou tacar tudo aqui Pra acabar com ele Mano, eu tirei a metade da vida dele Com, sei lá, velho Em dois segundos, mano Ai, cara, não Essa fruta tá muito roubada Mano, eu tava subindo pra Skype E eu achei uma fruta Aqui, velho Pegamos Eita Agora deixa eu subir aqui Só um pouquinho, né E usar o teleporte Eu vou quebrar essa nuvem Só na base da Bijudama Mano, mentira que não foi tudo Aí, passamos Subir aqui vai ser rapidão, né Porque eu tô pedindo aqui gigantesco Parece que eu tô usando pilote realmente Brincando, ó E eu vou comprar por 750 mil Mas tá bom Agora vou começar a upar bastante E aí eu tive que passar pela ilha do vulcão E lá embaixo da água Pra enfrentar O boss aquático, mano E por último Subindo em Skype Aonde que eu voltei ali Pra enfrentar, mano O boss da bazuca Eu peguei o novo ataque O F, né Então vamos usar ele No caso aqui, ó Acabei de errar E galera Aqui em Skype O negócio é doido, velho Porque tem algumas missões muito boas Igual essa Onde que eu tenho que derrotar 9 minions É, não Na realidade não é tão boa assim, não Caraca, velho Eu jurava que tinha uma missão aqui Que eu tinha que derrotar só 7 Mas eu gosto mais, né Porque o boss fica ali do lado, cara Fica perfeito Ah, vou usar aqui o F Já toma braba, velho O nosso F, galera Ele não é um voo Ele é um ataque Por exemplo, aqui, ó Vou lançar pra cima Ele é um dashzinho bem pequeno Porque serve realmente pra dar dano, ó Então aqui, galera Já são 4 ataques E olha que eu nem consegui meu ver ainda Por enquanto É, mas agora o negócio vai ficar doido Porque, mano Eu tô com essa fruta E agora eu tô com a maioria dos ataques Então vai ficar bem mais fácil Olha a velocidade que a gente derrota esse boss Nem parece aqui que eu tô literalmente level 500, mano Parece que eu tô level a mais Imagina o pá, velho Dos 700 a 1.500 Que é isso que eu vou fazer no próximo vídeo Então já comenta aí, galera Se vocês querem muito Assim comentando Blocks, frutos Aí, mano Eu quero ver geral E eu tava vendo lá, galera Que vai chegar uma outra fruta No Blocks, frutos Sim, mano Tipo uma dinossauro Ou parece que é uma Dragon Rework Bom, eu não entendi muito lá no Twitter Mas parece muito bem, galera Uma fruta apelona E outra zoã Cara, eu gosto muito As minhas frutas favoritas, assim Do Blocks, frutos São as zoãs, mano Porque, sério É uma transformação Dá pra juntar espada e tudo Fica muito massa Igual essa Você tem várias formas E tudo mais, mano Essa agora é a minha zoã favorita, velho Não dá, mano Eu gostava bastante da Leopard E da Dragon Mas essa, velho Tá, tipo, perfeita É, fora a Buda, né, mano A Buda também, velho É impossível, né Não gostar dessa fruta Eu tô lutando contra o Enel, galera E eu tô solando ele Taca tudo aqui Eu tô falando, cara Tá, eu só não posso ser acertado em um ataque, cara Mas tá de boa Eu tô conseguindo tancar tudo Opa Ó Nossa, mano Caraca Quase Fui por pouco, velho O bicho tá com uma habilidade ali Que doeu, hein Eu tô chegando no level 700 E aí, mano A gente vai pro segundo Sia E é lá que eu vou conseguir minha transformação Geralmente o Frank é o mais forte Mas aqui, velho Contra a Kitsune Tá sendo uma piada, cara Olha isso, velho Eu tô destruído Eu nunca humilhei o boss aqui do Blox Trouxe tanto com essa fruta Sai pra lá Qualquer minhão aqui, mano Eu tô nervoso, velho Eu tô com a fruta Kitsune Mas é engraçado É que eu tô, tipo assim Nem colocando ponto em vida, galera Porque não precisa Lógico que eu tenho, tipo, o mínimo Mas olha isso, mano Que nem agora Eu já tirei a metade da vida E ele lançou uma habilidade direita, cara Olha isso Eu bugo ele até, mano Do meu ataque Olha Eu acho que essa fruta vai ser derfada Porque ela tá muito apelona, galera De verdade Parece que ela tem aquele, tipo Mesmo efeito, galera Da mamute antiga Onde que você prendia seus inimigos, né Eles não conseguiam soltar a habilidade Nossa, velho Finalmente aqui Ai, agora, meu amigo Eu vou pro segundo Sia E vou liberar, velho A transformação do Vejo a Hora Cara, pode vir, boss Que nem adianta Aqui ele tenta soltar a habilidade Eu tô desviando Não sei como, mano Essa fruta aqui Ela é bizarramente forte, velho Ó, aqui Ele soltou o ataque E mesmo assim Eu tô clicando, mano Imagina isso daqui Pra PVP Deve ser um absurdo Tá, eu só preciso agora Ir pro segundo Sia É, mano Deixa eu pegar agora Essa chave zona É, mano Tô chegando aqui na ilha E eu vou liberar a porta Já abre essa bomba aqui Me traga uma oqueixe, cara Que eu vou avassar ele Não, quero ver ele soltar Uma habilidade aqui Pelo menos com essa fruta aqui Quebradaça, cara Ih, ele soltou, galera Ele soltou e me prendeu Mas eu buguei ele também Que eu fiz ele meio que capotar Ai, ó Só falar com aquele cara, mano Capitão experiente É, eu acabei de chegar E, mano Aqui vai ser a masterização final Será que eu aqui Só clicando, mano Não consigo masterizar rapidinho É, mano Eu não masterizei Mas ganhei o título de O Rico Eita que eu tô milionário Não tem jeito Tá bom Deixa eu voltar aqui Porque eu quero mesmo É enfrentar o boss Que dá mais maestria E também o lugar Que é o melhor pra farmar aqui Sim, mano Eu acho que você já deve Tá sabendo o lugar, velho O Smoker Eu tô chegando aqui Até carrego quase minha terceira forma A Kitsune com três caudas Ó, um milion Vamos ver quanto de maestria Que ele vai me dar Então eu já soltei aqui o ataque É, quase enchi uma barrinha inteira Porque me deu 100 mil de XP Mas eu quero ver mesmo Encontrei esse boss, galera Já deixa eu ligar meu haki, né, mano Porque se não, cara Ó, um ataque Já foi 700 de dano Quase Eu tô falando, mano Não dá pra brincar aqui não, cara Por mais é que essa fruta buga o boss Eu ainda presidi um pouquinho, ó Falta um tiquinho aqui Pra eu masterizar Eu já derrotei esse boss Pelo menos umas cinco vezes E ele é o mestre da maestria, né Não tem jeito Mas o que eu quero mesmo É a transformação Pra liberar aqui O potencial, mano Dessa fruta Ai, falta só mais dois de maestria E eu nem vou nele, mano Vou em algum minion que tiver por aqui Ai, eu acho que se eu derrotar Mais alguns, mano Eu consigo já Rapidinho Ai, ó 299 E beleza Eu acho que esse pode ser o último Vai, vai, lança tudo, cara Meu amigo E acabou Masterizamos a Kitsune Agora a gente tem a transformação, velho Olha isso, não O negócio ficou lindão, velho Demais, cara Velho, eu não tô acreditando, mano Que eu tô agora com a forma máxima Dessa fruta Tá, o clique Eu acho que não mudou muito, não, né Ó, vamos testar Um tapa aqui do clique Com a transformação Dá mais ou menos Vai, fogo e tudo, velho 1.131 Tá, agora Vamos ver aqui Sem transformação Deu 1.072 Beleza Agora O Z, galera É a habilidade aqui braba 3.000 e quanto de dano Deixa eu ver 3.700 E, ó Comparado com o dano normal Vamos lá Ah, não, mano Que isso Ô, cadê o dano Que, cara Aumentou muito Tá bom Mas vamos parar de comparar o dano Que deve ser óbvio, velho Que deve ser bem mais forte E olha 3.000 de dano em um ataque E olha que eu nem tô com os status no máximo, hein Ainda faltam 850 pontos O C, que era bijudama Ficou mais quebrado ainda Por último O F, mano Que virou outro ataque também Gigantesco E deixa até o chão pegando fogo, velho Então tá maneirão Essa fruta agora Tá na força Insana E a gente pode andar na água, mano Ou seja A gente agora Tem meio que um fly também E essa é a minha nova fruta favorita, galera A gente conseguiu Só que agora Eu vou opar, né, mano Dos 700 a 1.500 nesse Sia Vou opar Dos 700 a 1.500 aqui no Blox Roads Porém, pra isso Eu tenho uma lista com 5 desafios Que vão ser revelados A cada vez que eu completo um E a primeira É despertar pra raça V2 Mas beleza Já bora começar aqui a farmar E eu nem vou ser bobo, né Eu já vou tacar a transformação Agora sim, galera A gente reboca geral, velho Não, depois de ter pegado aqui Essa forma Aí acaba pra qualquer minion E olha que meus status Nintam no máximo Tá, galera Pra gente começar o puzzle Da raça V2 É mais ou menos lá pelo level 1000 Aí deixa eu pegar Essa missão do diamante, mano Que é o boss dessa área E começar a rebocar ele, né O cara é forte Mas, mano Essa fruta tá quebradaça E comenta aí Blox Roads, mano Vocês querem o próximo vídeo? Ai, mano Caraca Ele me deu mó dano, velho Isso que dá, né Eu não upar, velho Eu não colocar ponto em vida Aí, cara Tá quase na hora De eu fazer a missão, velho Do level 850 É logo aquela, galera Que a gente precisa, mano Pra derrotar o do Flamingo Então, tá Vamos dar mais uns cliquezinhos Já Deixa eu pegar essa missão Ai, cara Esse mano tá lascado Nossa Essa aqui eu já vou apelar Não vai ter jeito Essa é a fruta mítica, né A mais forte Olha a velocidade, mano Que a gente vai zerando esse Sias Cê é louco Nossa, imagina, mano Já ganhar aqui uma fruta level 1, velho Caraca Dessa Não Se dropa aí O cara é o mais sortudo do mundo Mas tá bom Eu tô acabando com ele, ó A vida dele tá vermelha Ah, não, mano Que isso É Agora eu fui espancado ali pelo boss Mas tudo bem, mano Deixa pra lá Será que eu já spawnei aqui perto da missão level 150 Que eu acho que é mais fácil E nossa Aqui são logo 50 milhões pra aqui eu derrotar Então vai demorar um pouquinho, ó Mas é só eu derrotar os NPCs Aí eu comecei como? A enfrentar todo mundo E galera Cês querem o pano do 1 ao 2550? Já comenta aí, Blox Roots Só sei que eu vou ter a minha vingança Contra aquele boss que eu tomei um couro Ah, isso não vai ficar barato Aí Partiu pegar aqui a missão Do rei das bolas O cara das bolas Já vou aproveitar até pra fazer a missão dele ao mesmo tempo Ai, eu não peguei vida de novo, gente Mas dessa vez eu não vou a mimir, não, cara Já deixa eu começar aqui tacando tudo, velho Que a gente pode Tá, mano Nossa, eu já perdi muita vida Toma essa bijudama na testa pra ficar esperto Beleza Ai, cara Ai, ai O pior é que eu acho que uns dois ou um hit eu morro Tá bom Agora ele tá apanhando demais, mano Eu vou ter que jogar aqui com tudo que eu tenho, velho Não dá, não Esse boss aqui Ele tá forte por causa que eu não pôr vida E ufa, né Ainda bem que eu venci Porque com a melhor fruta, mano Até uma batata tem que ganhar nele Tá, o primeiro passo é eu fazer agora a missão do Coliseu Preciso colocar todos aqueles códigos secretos Tá tudo completado Peguei a recompensa do capacete E eu tô quase level 1000, mano Mas ainda me falta 125 levels Quanto vocês tem noção que, sério? Em 5 hits eu derroto o NPC Essa fruta tá gigatônica Isso sim, mano Eu só preciso clicar, cara Qual que é a sua habilidade? Clicar, mano Aí, beleza Vamos lá, mano Já amassa esse Fujitora E eu vou soltar o X aqui, galera Que eu acho que é a habilidade mais maneira, mano Que fica essa marca da Kitsune, velho Não, isso é o drip puro Mas esse boss aqui já vai ser solado, cara Opa, nossa, mano Ainda bem que ele tacou a chuva de meteoro na água O boss, mano O cara tacou, velho A chuva de meteoro na água Como é que pode E eu gosto muito de farmar nessa ilha, galera Dos zumbis Eu acho que os NPC ficam, tipo, muito perto E eles são bem fraquinhos, galera Aqui é fácil de pegar, tipo, modo logueia Aí, galera Depois dessa missão Eu já vou aproveitar Pra fazer aí a missão lendária, meu amigo De despertar a raça pra V2 Tá, só deixa eu acabar mais uma, né Agora sim Vamos lá O nerd vai me dar uma missão De eu pegar três flores Que ficam aleatórias pelo mapa Se bem que uma, né Eu tenho que derrotar algum NPC Que é a dourada, né Mas por aqui já não spawnou Geralmente tem uma vermelha Vou dar uma olhada aqui na mansão Que é spawnar muito Sério No jardinzinho Ah, tá bom Ah, não O cara não spawnou aqui Nem no outro lugar Do lado da mansão Que isso? Ah, não, mano Tava bem pertinho Olha, velho Sempre no lugar onde que eu tava A terceira Não tem erro Eu só preciso, mano Destruir vários NPCs Tá, cara Ainda tem esse mano Boa Finalmente Peguei, velho Ó, apareceu ali Da hotbar Aí, galera Agora eu tenho a flor dourada E vai anoitecer Beleza Agora bora, mano Nossa, cara Fica parado ali Do mesmo lugar, velho Só esperando ficar de noite Tá bom Eu vou é pela água aqui, mano Aproveitar aqui A kitsune anda E o da hora, galera Com essa fruta aqui Ela tá mais rápida Do que o voo da light Sério, mano Eu não sei como Aí, beleza Nossa Vamos dar uma olhada Ó, mano Vem aqui Na primeira ilha Ai, a gente teve sorte, né, velho Azul foi fácil Pegamos tudo, então E falando aqui com o nerd Ele que vai me dar aí A raça V2 Eu acho que custa uns 500 mil, né Tá baratinho, velho Porque a gente tem 11 milhões Tá bom Paguei E conseguimos Evoluímos a mink Pra V2 Se a fruta já me dava velocidade Olha agora Nossa, mano Tá maior ainda E a segunda missão É derrotar o do Flamengo Então o negócio Vai ficar bagulho louco, velho Porque aquele cara Tá muito forte Eu não sei o que ele toma Ai, nessa ilha Tem ali do lado Os caras que são Loguia, mano Eles são bem chatinhos Mas o bom mesmo Dessa fruta É que ela até buga o boss Deixa eu pegar agora Pra enfrentar um smoker, né Essa missãozinha E esse é o boss Que me dá mais maestria Aqui no jogo E eu tomei uma fumaçada Aqui, cara Quase que eu morri Pera aí, né, velho Deixa eu fugir aqui Pra escolher Mano, o bicho Tá do outro lado, velho Tô bugando ele Com o meu clique Porque arrasta pra outro lugar Tem esse minion aqui Pra eu derrotar E aí eu vou finalmente, galera Ir atrás do do Flamengo Pra isso Eu tive que implorar Pro meu amigo Trocar comigo uma fruta ruim E pra uma melhor ainda De um milhão e meio Nossa, mano Ainda bem que ele fez a boa aqui Me ajudou, né Agora vamos pagar esse cara O famoso, mano O Flamengo Ah, mano Esse cara aí, velho É o meu arco inimigo Na moral Já mandei um monte de fruta pra ele Tomara que eu não vou a mimir Porque ele é um boss bem forte Sério Comparado com os outros Ele é tipo outro nível Porque ele usa só a fruta despertada Porém, galera Eu também não tô pra brincadeira, né A minha fruta é bêchica Ai, velho Que dano que foi esse Que eu tomei, velho Ó, o bicho saiu da jaula Tá, não para de clicar, mano Nossa, mas eu tomei Eu evaporei a vida dele, mano Ele tá com a metade já É, essa fruta também Não tá pra brincadeira, meu irmão Toma aí, velho O Zezão Mais clique, clique E, cara, liberamos o barco E outras coisas Assim eu acabo completando a missão A segunda De derrotar o Doflamingo Ainda falta mais três E agora é pra eu despertar minha raça Pra V3 Porque sem derrotar o Doflamingo A gente não consegue fazer essa missão Então eu vou precisar coletar Simplesmente 30 baús Espalhados pelo mapa Mas graças a nossa velocidade, né E também mais a mim Que vai ser fácil E esse é o primeiro baú de muitos E olha, cara É bastante E eu fui atrás dos 30 baús Cara, me deu um trabalhaço Mas foi E finalmente eu acabei de pegar os 30 baús Foi uma jornada gigantesca Mas agora eu só preciso falar com o nosso humano Aroy O cara que vai me dar, velho O verdadeiro poder da raça V3 Agora eu me tornei o deus da velocidade, mano E o nosso próximo desafio É simplesmente pegar 600 de maestria na Kitsune Não vai ser fácil, né Mas bora lá Aqui eu tô super rápido, mano Graças aí a nossa nova forma Eu quero ver mesmo quando eu ganhar, mano 500 de maestria, né Porque tá bem pertinho Então eu já tô forte Mas imagina daqui pra frente Então vamos lá Tá, primeiro preciso aqui entrar no barco Aí, vamos enfrentar Mano Caraca, spawnou um boss aqui, velho Logo aquele cara Que dropa, mano O famoso As capinhas e também a tocha Pra fazer a gol, sabe Eu é que não vou perder tempo E já já vou enfrentar Mano, o que me irrita daqui É que é muito escuro Não dá pra enxergar nada, velho Mas aqui, ó Vou lutar contra ele Você que se prepare Oh, oh, oh Conte que eu fui parar, velho Tá bom Eu acho que é pra eu lutar um pouquinho mais normal, né Não soltar tanta habilidade É, eu tô de volta E tipo, o mapa ajudou o boss, hein, cara Eu tô sabendo que esse barco tá no seu time, mano Ele tá também ganhando vida É, eu achava que ia ser difícil Mas esse daqui também não tá tancando, não A Kitsune é muito forte Quero ver mesmo no PVP, galera Essa fruta Eu ainda não testei mais Tá com o cara de ser apelona Porque esse X é teleguiado, né Mas o click, mano Imagina se pega num player isso daqui Vamos lá Ele ainda tem 80 mil de vida É, não vai ser fácil por enquanto É, gente Eu tô terminando de rebocar Essa fruta é muito forte Mas beleza Aí, ufa Cara, quase que eu morro, mano Fiquei 500 de vida E ganhamos aqui uns Ectoplasma E também o título de Nighthead Nem eu tô acreditando que falta tão pouco level, galera Falta 225, né Isso é bem pouco Já que eu realmente derrotei muita coisa Tá bom, mais uma quest E agora eu vou pros NPC lá de cima Cadê os cozinheiros desse barco? Mano, pior que os cozinheiros desse barco É todo doidão, velho Eles têm umas caras de maluco E, nossa, eu nem dropei, velho A tocha lá da Gol Mas se tivesse dropado Ia ser muito bom, né Já que eu podia fazer facinho, ó E, ó, level 1300 Com 530 de maestria Ainda falta bastante Só sei que eu tô careca aqui já De tanto farmar, galera Eu tô aqui algumas horinhas Horinhas é pouco, velho Rapaz, eu ainda tenho o terceiro Sia Ai, vambora Ilha do Gelo Mano, essa daqui é a penúltima ilha do Blox Roots Aqui no segundo Sia Tá me faltando um tiquim Pra eu alcançar o level máximo Com essa fruta foi a, tipo, a mais fácil Que eu já upei aqui De todo o Blox Roots Mas ainda, cara Eu não consegui essa maestria, galera Nossa, velho Tá difícil, ó E já se inscreve Pra gente gravar mais vídeos assim, galera Da gente pegando o level máximo No Blox Roots E farmando também com as frutas Essa maestria não chega, velho O bom é que depois disso Eu vou alcançar, galera O máximo, mano Eu vou pegar a raça V4 Lá no terceiro Sia Nossa, se aqui já tá difícil Lá vai ser Hardcore, né Eu acho, galera Que é o pior lugar pra farmar, mano Não dá Qualquer NPC ali tem haki Também tem uma frutinha Então o bagulho é Hardcore, né Porque, ó, esse boss aqui, por exemplo Eu tô rebocando ele, mano Mas também eu já cheguei no nível absurdo, ó Dá até pra ir pra próxima ilha Antando, mano Olha a velocidade disso Eu já tô chegando lá Pra que barco Quando você tem o modo cachorrão, né Haki, ó A gente já tá chegando Logo na ilha do Kaido Tem um boss também mais difícil, mano Esse boss aqui É casca grossa demais O cara spawnou um Cia Bicha É o terror da ranqueada Por enquanto vamos de Minion, né Que é um pouquinho mais fácil Assim, só um pouquinho, ó Porque ainda assim, mano Tem vários puzzles pra gente fazer Aí, completei já a primeira questzinha dessa ilha Ainda tem uns bichão lá em cima Aqui do lado, ó Ai, é muito Minion Só 50 levels sobrando, mano Eu nem acredito nisso A gente já tá no nível de maestria Absurdo, cara Aí, galera Eu vou enfrentar o boss aquático, mano Tá, eu ainda não tô aqui Com as caldas máximas Porque senão já ia sair da jala, mano Ó, tive a habilidade Nossa, a velocidade, cara Eu, nossa Do terceiro sim Eu tenho que pegar o pilote helmet, galera Urgentemente Porque não dá, velho Essa fruta aqui é muito rápida Vamos ver aqui agora O desempenho desse poder aqui Contra o boss, mano Que spawn não se abiste Por enquanto Essa é a melhor fruta pra tudo, velho Contra boss Contra Minion Dá pra você se locomover muito rápido Mas esse boss aqui, ó Já vai ser derrotado, né Ele tá pegando fogo, cara Essa fruta ainda deixa queimando, mano Então imagina se o cara tá com o hack da observação Já vai desativar nesses ataques Tá, mais uma vez aqui Eu vou pegar level máximo, mano Mas assistente de maestria também tá fino Olha ali 599 Mano, falta só um piteco Ai, cara Como que esse bosta tá me dando dano no clique? Ai, velho Eu tomei na cara agora Cê é louco Ele me lançou logo aquela bolona de água Beleza Toma aí a bijudama também Aí, ó De vingança É, cara Cê tá achando que é quem é aqui, mano? Agora eu tô com a fruta mítica de 8 milhões, mano Como que essa fruta tá custando 8 milhões? E, mano Liberamos 600 de maestria Olha o tanto de coisa que a gente ganhou Umbre rank bowl Um, mano Beion de Sia E mais alguma coisa ali que eu não li Aí sim 600 de maestria E o nosso próximo objetivo É chegar no terceiro Sia Que, né Também é pegar Level máximo Esse é meu último boss E ainda eu tenho que derrotar, velho O Hippie Indra Lá no início do Coliseu Mas o que eu quero mesmo, mano Em alguma atualização Que eles adicionem um novo boss Eu acho que a Big Mom tá meio velha, assim Velha no anime também Velha aqui no jogo, velho Esse boss é, tipo, há quase 2 anos Mais forte do Bloxthrus que tem, cara Como é que pode esse boss tá há tanto tempo, ó Nossa, sei que eu vou derrotar ele, é Agora você não escapa não, mano Esse boss vai virar sushi Já que ele é um tritão, mano Eu quero é um peixinho E spawn o ataque dele Nossa, se eu for com o PVP aqui, mano Com essa fruta aqui Eu vou pegar muito balte, cara Oh, eu acho que eu vou testar, hein Level máximo Agora sim, 1500 Eu já consigo ir pro terceiro Sia E, galera, eu ainda não tenho O bounty máximo Que é 30 milhões Sério, eu tô em 26 milhões Faz muito tempo Na realidade eu não tô nem em 26 Eu tô em 23, velho 6 milhões é o que falta Pra mim chegar no máximo Não tá fácil pra ninguém, velho Só sei que minha fruta já tá aqui no talo, mano No que pode, né Lutando contra o próximo boss Eu quero ver até o dano do nosso clique Mas vamos falar com o Red Game Porque a gente já terminou tudo que precisa pra vir nele É literalmente derrotar o do Flamengo, mano Mas beleza Peguei aqui a transformação Ó, e um clique Mano 2600 e um clique, galera Um combinho aqui brincando Já dá 20 mil de dano, velho E nem soltando todas as habilidades, hein Cê é louco? Só com essa fruta aqui já deve estar mais forte com a minha principal, mano Ainda mais sem ser de maestria Mas vem cá, Ripindra Nossa, eu acho que esse vai ser o Ripindra mais fácil que eu já enfrentei Porque o bicho já vai sair, galera Naquele modo Com aquela fumaça preta E terminando toda essa cutscene Mas agora eu já posso ir para o terceiro cia Ai, cara Agora a gente vai lá Nossa, galera Vai ter mais coisa pra gente fazer, velho Então deixa aquele like, velho Ô, bora chegar nesse vídeo a 10 mil likes Eu sei que a gente alcança rapidinho, ó Então já dá uma testada aí no like Tô zoando, cara Mas a gente vai falar com o capitão Vamos lá pro terceiro cia Ai, cara Olha esse fumaça do Roblox Eu vou par do 1550 a 2550 Só com a Kitsune E eu tenho desafios Como conseguir o pilote realmente Pra ficar mais rápido Derrotar o Ripindra Derrotar depois o Katakura despertado Despertar a raça V4 Minky E chegar no level 2550 Mas vamos começar a nossa primeira missão E nossa, velho O negócio vai ser hardcore Porque pegar V4 aqui Não vai ser nada fácil Mas eu quero o pilote realmente por enquanto Ele é mais ou menos level 1550 Que aí a gente libera a missão dele, né Primeiro eu tenho que derrotar esse último minion Ai, cara Boa E quando eu voltar Eu já vou tentar enfrentar ele Beleza Tomara que a gente tenha sorte, galera Porque é a primeira vez que eu tô usando aqui É a Kitsune Ai, ali tem um boss da ilha E é o seguinte Eu tô com meus status no máximo Então, teoricamente aqui é pra eu arrebentar ele É a fruta mais sinistra Então, bora começar, mano Vamos lá Ele tá com metade da vida Nossa, mas o bicho não tá nem me dando dano direito E o é que eu não preciso upar tanta estamina assim, né Porque tá difícil de acabar Por causa da Minky, galera Pra quem não sabe A Minky também tem uma habilidade aí De regenerar a estamina Ele tá com pouca vida A vida dele tá vermelha na real Da outra vez eu não tinha pego Mas eu quero ver, mano Dessa vez não é possível Eu vou ficar maluco Tá bom Tô zoando Porque a gente tá arrebentando esse boss Do jeito tão fácil Mas tão fácil aqui Que eu nem tô perdendo vida Ó, tô com 7100 Ele ainda não me matou, mano Uma vez, cara Essa fruta é OP demais Tá, eu fui tacar daqui pra cima E ganhamos Mano, o primeiro objetivo tá completo O capacete do piloto Agora a gente tá muito rápido Por causa que a gente tem a Minky V3 Mas também, velho A transformação da Kitsune Olha essa velocidade, cara A gente tá rápido demais Meu Deus, velho Agora eu tô potente Pra raça V4 Eu vou precisar derrotar o Ripindra Enquanto eu vou pra próxima ilha Essa é a nossa segunda missão E não, pra que barco Quando a gente tem a Kitsune, né, velho Não precisa mais de nada Fala sério Tá, eu vou falar com esse NPC aqui Ele vai dar uma missão de level 1575 E eu preciso derrotar esses oito carinha Que tem aqui embaixo E, mano, eles são super chatos Porque eles usam essa espadinha Que solta uma habilidade Que teleporta em você Mas a gente tá com a fruta mais forte Galera, já se inscreve aí Pra gente chegar nos 800 mil inscritos E, nossa, galera Eu tô despertando aqui a V4 Porque vocês comentaram muito, velho Essa ideia Então eu quero ver, velho Vocês comentando outra coisa, velho Caraca, mano Colocar a V4 não vai ser fácil E não tem nem problema, galera Das missões serem longes Porque com a velocidade dessa fruta A gente fica num nível absurdo Tanto é que a gente tá conseguindo aqui Derrotar qualquer minion E tá de boa Mas eu quero ver mesmo Contra o Katakuri despertado Será que eu vou conseguir solar? Eu acho que não vai ter jeito Sério, pra aquele cara Eu vou precisar de ajuda, mano Porque não dá Ele é o boss mais difícil Assim do Blox Roots Eu diria que é mais chato ali Do que o Shark Que fica na água, velho E a boa Hancock tem logo aqueles ataques Que são muito chatinhos, né, velho Mas dá pra ver aqui com essa fruta Ela estuna o boss, mano Não faz ele se mexer Esse aqui eu já derrotei, né Não teve nem chance Ó a vida vermelhazinha Toma essa bijudama, então Já pra aprender, cara É clique e spamar ataque, mano Essa fruta tá perfeita Opa, pera aí Aê Eu tô indo aí pra Ilha da Árvore E aqui tem um boss da hora Que dropa o item Com maior regeneração de vida no game Mas por enquanto A gente fica nos minions, né Aqui é outro lugar Que os caras lançam também Ataque de fruta Mas a Kitsune tá muito OP, velho Eu lanço aí com uma passiva aqui Tipo, tira o hack da observação Velocidade também Mas skill muito OP Preciso farmar mais um pouco, galera Porque daqui a pouco Eu vou atrás, mano De derrotar o Hippie Indra Tá, mas agora Vou completar aqui essa missão Beleza Ó, já dá a cama no cantinho Aí não tem como o boss sair, né Do lugar Depois dessa missão, galera Eu vou em busca do Kálice, mano A gente precisa logo Enfrentar o Hippie Indra Ô, eu acho que a minha força É capaz de eu solar ele Porque, cara Nem os bosses tão clicando Tipo esses minions aqui Que a gente já tá solando, cara Ainda mais com esse fogo aqui É OP Aí, eu vou começar a missão, galera Só deixa eu amassar esse boss E aí, eu vou em busca do Kálice, mano De uma vez por todas Nossa, eu vou derrotar muito Elite Boss, cara Mas tudo bem É tudo pelo Farmas Primeiro, tenho que falar aqui Com esse cara Pra ele me dizer onde que tá Ele tá em Flutting Turtle E, nossa Eu já dei uma procurada aqui Ah, tá aqui, ó Beleza Apareceu bem na hora, velho Onde que eu cheguei nele? Que isso? Mas tá bom Vamos lá, galera Bora fritar Nossa, spawnou o pior O de Magma Ô, não dá não, galera Esse daqui é o tipo Mais chato, velho Não tem como Que bom é que eu ganhei uns itens aqui Derrotando esses caras Como o Kappa E tudo mais Mas o primeiro não dropou Cara, tá logo Indra Island E eu já passei lá por cima Só deve tá aqui Isso mesmo, cara Nossa, mano Esse cara com essa skin, galera Geralmente ele tem a skin de Magma, sabe? Beleza Eu não vou deixar ele soltar quase nada Aí, ó Ele me soltou o ataque Tô falando, cara É só esse mano aí Com essa skin vermelhona Tipo, com uns punho preto E tudo mais Que solta isso, velho Ah, não, mano Ele aqui Esse é o mais OP, velho Eu perdi 4 mil de ataque Uma habilidade que ele soltou, galera Olha isso, mano Pô, fiquei com a metade da vida Ganhei Caraca, pegamos cálice, galera Que sorte, mano Olha isso Tá, deixa eu voltar, galera Pra gente spawnar logo, velho Esse hippie Indra Ah, pra derrotar ele Eu chamei um amigo Ele tem as 3 cores especiais De haki lendário Sério Pra pegar uma cor dessa Você vai ter que ter a sorte De achar um NPC A cada 4 horas E ainda por cima Ele vir em uma dessas Então ele começou a ativar tudo O rosa O branco E também, por último O vermelho Que cara Esses daqui são raros E agora com tudo ativado A gente pode finalmente iniciar, velho O nosso projeto Farmas Então, vamos lá, galera Agora sim A gente vai derrotar o hippie Indra Beleza Já deixa eu me transformar E só pra garantir Oba, velho A gente tem que adicionar eles Nossa Quase que eu morro, mano Na moral Mas tudo bem Vamos lá, galera A gente precisa arrebentar esse cara, mano O hippie Indra Olha Eu tô aqui Com a Kitsune Eu acho que eu não vou Nem aqui, mano Sei lá Suar com 13 bols Eu taquei ele pra trás da parede, mano Ah não O ruim aqui Dessa forma que a gente buga, né Meio que os NPCs Tudo no nosso ataque Ele ainda nem tá transformado, né O cara tá na primeira forma Mano Que isso Eu taquei ele atrás da parede Com o meu X E aí, cara Ele saiu da jaula Tá bom Ele se transformou E agora os ataques dele Ficam tudo mais forte, né, mano Que isso Mas eu também tô apanhando, tá Eu tô aqui com 6 mil de vida É um boss rage, né Não dá nem pra brincar Mano Que isso Olha o dano que eu tomei Mas, cara Ele já tá morrendo Tá, eu tenho 300 de vida Mas ele também tem pouca vida Não para, não para Ai, ai, ai Ganhamos Caraca, galera Por pouco Quase ali Que eu fui a mimir E agora A gente acaba de terminar uma missão, galera Derrotar o hippie Indra Finalmente E falando aqui, velho Com o negócio do head game, né Tipo uma pedra Eu preciso ir lá pra grande árvore Subir aqui Aqui em cima E aqui dentro Eu vou precisar falar com ele de novo Isso tudo, galera Pra fazer o puzzlezinho Da raça V4 de sempre E é só isso mesmo, mano Agora eu já posso voltar É, é, é só isso Ó, a mensagem aqui do head game mudou Então foi o tempo que eu senti E agora, mano A gente tem que fazer outra coisa, né Achar a lua cheia E também com o fractal Esse é o item que o katakuri despertado Me dropa, né Mas ainda eu preciso de mais level, galera E também do cálice de chocolate Que é muito difícil, mano Mas não tem problema Já já eu consigo E se tem um boss aqui Que eu sempre apanho, galera É aqui o de dentro da árvore O pirata bonito Ai, cara Ele tem muita vida Vai também A gente é muito forte Eita que o bicho ficou nervoso Nossa, ele já tá aqui todo roxão Saiu da forma Aqui eu me lasquei Mas calma, ó Aqui a minha fruta Ó, minha fruta é bem mais forte, né Não é possível Tá com o X Mano, que isso Eu fui parar de nada, velho Eu atravessei a parede Ah, véi Que isso E eu tive que sair da transformação Pra voltar aqui, galera Ah, não, mano Não, na moral, velho Eu tô com 2 mil de vida ainda por cima Tô transformado de novo E ele também tá com pouca vida, né, galera Eu acho que a gente ganha Por causa do nosso range absurdo Dos ataques Aqui tem que voltar algum outro Mas o click tá dando conta Ó, toma esse C Tô falando, mano Ó, essa fruta é potente Eu nunca derrotei esse boss tão fácil Mas, velho Eu preciso colocar minha mink pra V4 Antes disso tudo Eu tenho que derrotar o katakuri, velho Então eu comecei a farmar bastante Até chegar no level 2100 Aqui eu posso começar a ficar pegando os cocoas Que é desses caras Bora derrotar eles rapidão E, nossa, eu já derrotei vários, velho E eu não peguei nada Ai, ó O primeiro vindo Ai, eu já tô pegando bastante, gente Falta pouco aqui Ai, eu acredito aqui, mano Ai, eu tenho que pegar ainda O cálice, velho Que maldade E falta mais um, galera Eu vou derrotando esses NPCs Ai, consegui Tá bom Agora vamos em busca do cálice Esse é um dos aqueles de bosses Que eu preciso derrotar E vai ser complicado, hein Eu já tô vendo Vai ser hardcore, velho Ah, não Eu não tô jamais aguentando, galera Sério Eu tô farmando aqui há muito tempo A gente não pode desistir, hein Por enquanto foi dois elite bosses E olha que eu já derrotei mais E aí, ó Pegamos Isso aqui é a sorte Então é só fazer o cálice Vamos falar com esse cara Do rei da massa Usando 10 conjurais de coco E o cálice Agora a gente fez esse especial E galera Enquanto eu farmava ali o coco Eu simplesmente já pedi ajuda Pros meus amigos A irem meando os 500 minions Que são necessários Pra spawnar a dimensão E aí Agora é só enfrentar o katakuri Velho Despertado Então a dimensão digna De um deus Acaba de desaparecer Eu nunca testei Essa fruta contra esse boss Ah, não, não, não Esse é o pior boss, velho O bicho espama skill também Mas eu também tô spamando demais, né Agora eu quero ver, velho Já tá caindo tudo Nossa, eu tô apanhando, velho O que que é isso? Eu já tomei aqui modando a 1 Beleza, peguei ele Aí não tem como escapar, mano Eu já vou mandar ele aqui pro Beleléu, velho Ou eu combei ele O problema é que ele tem 1 milhão de vida, velho Ah, não Ah, não Eu fui focado Mano, eu tô sem transformação Ai, vai ser pior do que eu imaginava É, eu ainda bem que chamei uma galera pra me ajudar Porque não dá não, mano Olha isso, velho Eu já morri mais 500 vezes Só sei que tá acabando, galera Ufa, velho Ô, na moral Ele de novo Vai, vai, vai Taca tudo nele Ufa, ganhamos Aí, galera Conseguimos tudo que a gente precisava Deu o Otamu Katakuri Tá, agora eu preciso despertar a Mink V4 E deixa eu voltar aqui a farmar level, né Porque a gente tá precisando Bom, eu ainda preciso achar até a ilha Da Mireille Island Mas vai ser complicado Porque eu tenho que estar no mar E fazendo esses objetivos Já já eu tô level máximo, mano 2150, cara Já já eu tô acabando Tá na hora de até rebocar aqui a Big Mom, mano Nem você vai escapar aqui da fruta que tu é É, vai escapar aqui Pode ser que escape mesmo, velho Eu perdi mó vida, mano Ô, na moral Não, não Ah, não, mano Ô, que dano é esse? Essa Big Mom aqui tá pelando demais Imagina um próximo boss Que o Bloxorus lançar Se é louco, ó Esse boss aqui já tá mofando, né, cara Porque faz tempo que não lança um, mano Mas tá bom O importante é que eu tenho o Mirror Fractal E a próxima missão, velho É despertar a raça V4, Mink Ah, não Eu vou ficar careca E eu vou começar o próximo puzzle Eu tenho medo, galera De achar uma Mireille Island Ó, tô falando aqui, né Com a pedra do Red Game E eu vou zarpar pra encontrar essa Mireille Island Vai tudo reto mesmo, ó E, ó, gente Acabou de spawnar Tá bom, tá logo ali, velho A nossa Mireille Island Véi, eu não acredito Eu cheguei até no mar 5, mano Imagina se spawna um sharkzão insano Aí não dá, né Aí, cara Eu já cheguei no mar louco, velho Ó, começou até os eventos muito doido Rogue Sea Tinha que subir no ponto mais alto, tá Surpresa tá de noite Antigamente era lua cheia E eu tô aqui, galera No ponto mais alto, tá Fico olhando pra lua Ai, ativei a raça Vai, vai, vai Funciona Nossa, mano Não aconteceu nada Tá, vem, 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 vai Aê, foi Ufa, cara Agora sim Eu preciso achar a engrenagem, velho Essa parte aqui é insana Eu preciso encontrar isso, galera Eu achei até um baúzão Nossa, o bom é que eu tô rapidão, galera Quero ver eu não achar esse bagulho agora no chão Tomara que esteja no chão Porque tem chão de spawnar lá em cima Véi, cadê, mano? Cadê, cadê, cadê? Achemos Opa, ali é o negócio Brilhando, velho GG Pegamos Nossa, velho Que sorte Tava no chão mesmo E agora eu já posso entrar no templo E fazer o puzzle Partiu despertar a Mink V4 Cara, eu vou conseguir aqui a braba Vamos puxar a alavanca Tá aqui em cima Nossa, eu não tô acreditando Depois de passar várias horas Eu vou fazer aqui Tá, cadê, mano? Esse é o do Mink Beleza É o que tem uns coelhinhos, ó E agora com os meus amigos A gente já vai contar aqui 3, 2, 1 Vai, mano Caraca, velho Ativa aí Boa, galera Vamos iniciar aqui Meu Deus O meu é logo labirinto Não, não O meu é mancada Tá, eu tenho que achar, mano Nossa, velho Tá, vai, 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 vai Procura Eu tenho um minuto, galera Ainda bem que o primeiro É o tipo mais fácil Vira, vira, vira Nossa, mas eu também tô muito rápido, né, galera Aqui tá bem curtinho, velho Vai ser de boa Aí Oxi, mano O primeiro é bem simples É só um caminho Todo mundo terminou Agora sim, velho A batalha lendária Para despertar Não vai ter nem batalha, galera É só todo mundo dar reset Porque o negócio aqui Fica mais fácil É louco Agora sim, mano Tá, eu preciso seguir essa luzinha aqui Que vai levar lá em cima Onde tem um relógio Vambora, velho Nossa Eu agora consegui, galera Não, mano Eu tô bugando aqui Por causa da minha velocidade, velho Os dash não tá funcionando Aí Fala aqui com o relógio, galera Vamos desbloquear a transformação Só tenho que ter o level máximo Porque eu acabo de completar aqui A quarta missão Que é despertar a Mink V4 Então 3, 2, 1 Y aqui Saca só da transformação Galera Nossa Agora a gente tá lindão, velho Com a forma Mink V4 E também, mano Com a Kitsune E todos os itens possíveis de velocidade Mano Agora não dá Olha só Essa velocidade absurda É, mas já acabou a transformação Agora bora voltar pro Farmas Vamos lá Eu preciso derrotar esse NPC Mais o outro aqui Pra completar a missão Aqui da Ilha de Chocolate E do outro lado também, mano Boa Eu tô precisando só do level máximo E aqui, ó Eu já vou terminar Nossa, eu vou pra ilha lá do gelo, velho Do evento de Natal Que pra mim foi um dos melhores Porque chegou, né, velho A raça V4 Aqui, cara Bora solar esse minion Nossa, mano Nem parece que tem aqui Só 150 levels sobrando, velho Tá, clica aqui mais um pouco, velho Ó o bicho na mimi E eles tão ficando resistentes Eu tô indo pra próxima ilha Partiu pegar o level máximo Aqui é rapidão mesmo, ó Cara, eu tenho que pegar essa primeira quest E aqui os NPCs começam, tipo A ficar resistente, mano Eu não sei o que que acontece, velho Deve ser porque a gente já tá, tipo No mesmo level mesmo, ó Por exemplo Os meus dados estão 2550, né E o level deles Estão também 2450 Ai, não tem como, né O bicho vai ficando mais resistente, ó Antes era, tipo, um combo Eu já derrotava um Agora eu preciso acertar duas vezes O meu clique seguido, ó Mas eu tô quase lá, velho Na moral Eu só sei que essa semana Eu vou virar Palti Hunter, galera E eu quero pegar logo os 30 milhões Mas dou esse Fzão aqui, ó Eita, bem que acertei ele No meio dos Minions Se essa fruta aqui tá forte pra PVP Então, nossa Eu só vou também PVP Com a transformação, cara Olha, eu fui bem atrás do prédio, velho Tá legal Ainda tem esse E mais outro E agora que tá acabando Cinquentinha Nossa, velho Eu tô falando Olha como que esse Minion tá resistente, mano É foco É todas as habilidades E o bicho não vai animir É, cara Tem encantamento aí pra espada Mas imagina lançar um encantamento Pra fruta Ou o haki do armamento Até Pode ser maneiro Mas eu acho difícil De vir alguma coisa Sem a mais de encantamento E a última missão, cara Mas se viesse Seria pra algum item Sei lá De acessório, né Que desse alguma resistência E pra finalizar Level 2550 Vou ativar até a Minky Aí Toma essa E galera Já se inscreve aí Deixa muito like Pra gente conseguir fazer mais vídeos assim O pano do 1 ao 2550 Ou também aí, velho Do 1500 Até dos 700 200